Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, tá do meu lado, tava te esperando aqui pra dar amor É fome bom que você passou linda só pra mim Vem te convidar pra ser feliz, me diz que sim Uai, seu app de vídeos curtos